A Secretaria de Turismo organizou uma reunião com os artesãos do município de Rolim de Moura para poder movimentar uma grande feira com o intuito de fomentar o comércio aqui no nosso município. Compete ao poder público fomentar essa união, porque através da coordenadoria de turismo nós vamos promover, lógico, uma reunião para ver quais são os anseios deles. Então nós vamos promover uma feira de artesanato, vamos definir a periodicidade, como vai ser, onde vai ser. Então compete a prefeitura fomentar isso e eles vão decidir o que é melhor. Nós estamos através do turismo fazendo isso porque uma feira que se torna conhecida atrai turistas para cá. E amanhã às 10 horas nós vamos fazer uma reunião na CIRME para tratar com o segmento dos vendedores de veículos seminovos. Que nós vamos fazer o maior feirão do automóvel seminovo do estado de Rondônia. Serão nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio. E nós vamos estar tendo essa reunião amanhã na CIRME para tratar as estratégias. E é a mesma coisa que nós queremos fazer com os artesãos. E lógico que tem uma proporção diferenciada e nós vamos respeitar isso. Francisco Reginaldo é artesão do município de Rolim de Moura e diz que esse incentivo é muito importante para a valorização do trabalho que realizam. Fazer esse link de trabalho, de divulgação, de fomentação do artesanato. Nós temos muitos artesãos aqui no município. Nós temos um espaço muito grande de divulgação dessas coisas na região da zona da mata. Então eu vejo que tem uma grande importância. E aqui eu acho que vai ser o primeiro passo para a gente começar a construir de fato algo bem interessante aqui na região de Rolim de Moura. Obrigado. 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 Obrigado.